O que o senhor acha que deveríamos procurar? Não sei dizer. Senhor, será que poderia... As instruções do cofre 12 dizem que devo conceder acesso a quem possuir a chave e depois fechar a porta. Espere. Boa sorte. Professor? Isso foi bastante inesperado. Deixe-me pensar. Deve ter alguma coisa aqui. Revelio, talvez. Revelio? Sim, um feitiço de revelação. O que estamos esperando? Vamos descobrir o que não estamos vendo. Prepare a farinha e concentre-se. Revelio. Ali, eu vi alguma coisa. Chegue mais perto e tente de novo. Uma porta. Bom, já é um começo. Aquele símbolo de novo. Acho que você não vê uma maneira de... Vejo sim, professor. O símbolo tem o mesmo brilho que vi no recipiente da chave de portal. Se o que você está vendo revela o caminho, ouço dizer que estamos prestes a descobrir o secreto desse cofre. Vá na frente. Lumos! Esse não é um cofre qualquer. Creio que precisamos conquistar nossa saída daqui. O que quer dizer com conquistar nossa saída? Acha que é algum tipo de teste? Ah, sim. Mas não sei com qual finalidade. Fique perto. Não teremos como desaparatar se algo der errado. Não para fora de Grincott. Vejo algo lá em cima. O que é isso? Aquele brilho de novo. Mas está no chão. Lumos! O que aconteceu? Quando eu me aproximei do brilho, foi como se o chão, de repente, girasse em uma espiral. Você está bem? Sim, senhor. Estou bem. Parece que você causou uma alteração no chão. Aquela estátua. Que estátua? Eu vejo um tipo de estátua, mas é como um reflexo no chão. Revele-o. Presumo que foi isso que você viu refletido no chão. Sim. O reflexo ainda está lá, mas a posição das estátuas não combina. Espera. Você se mexeu e o reflexo girou na direção da luz. Hum. Talvez você devesse usar lumos. Lumos! Muito bem. Agora o reflexo está se voltando para mim. Ele realmente segue a luz. Cuidado! Protego! Ágil! Descrito! Relioso! Depulso! Depulso! Relioso! 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 Comprigo! Protego! Descrito! Compligo! Volte! Relioso! Descrito! Descrito! Desenvolvido Dispulso! Fique perto! Professor! Professor Figg! Professor, cadê você? Isso não é bom. Pra onde eu devo ir? O que tá acontecendo? Os resquícios de magia parecem estar me guiando. Até amanhã! Ah, era pra cá que estavam me trazendo. Outro brilho. Acabou. Lumos. Revelio. Acho que eu tô por conta própria agora. Lumos. 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 Preciso alinhar essas estátuas com os seus reflexos. Parece que eu não tenho escolha. Vou ter que lutar pra sair daqui. Prociso alinhar. Prociso alinhar. Super fun. Super fun. Super fun. Super fun. A CIDADE NO BRASIL LOMOS REVELIO LOMOS 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 REVELIO LOMOS 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 Está tudo pronto. A chave foi escondida? Talvez bem demais. Quem sabe o caminho que nós abrimos? É impossível de seguir. Só vai ser impossível para quem não puder ver rastros de magia ancestral como eu posso. Sua habilidade de ver mais que os outros não será suficiente, Percival. Estamos confiando segredos poderosos à pessoa que seguir esse caminho. A quem faça de tudo por esse conhecimento. Sim. E se estivermos corretos, Charles? A bruxa ou o bruxo que concluir as provas terá provado merecer esse conhecimento. E a responsabilidade que o acompanha. Fizemos tudo o possível. É isso que você vê? O brilho que os circundava? Sim, senhor. Impressionante. Consigo ver magia? O rastro de magia ancestral, para ser exato. A magia que Miriam sempre acreditou existir. Mas que nunca... Miriam e talvez Jorge morreram buscando um conhecimento adormecido há séculos. E você parece ser a chave para entender o motivo. Queríamos... Isso também é diferente de quando olhei um momento atrás. Alguém está vindo. Quem eram eles? Eu não sei. Mas o senhor não devia estar aqui. Eu tinha razão. Ren Rock. Parece que minha reputação me precede. Eu estava começando a achar que visitaria o cofre do Wreckham. E por que você está aqui? Não precisa ser assim. Podem me entregar o que encontraram aqui e podemos deixar tudo isso para trás. Senhor, eles tinham a chave do cofre. Mesmo as suas próximas palavras. Eu... Eu só estou dizendo que as instruções do cofre doze eram bem claras. Senhor, eu... Eu insisto. Eu só posso conceder acesso a alguém com a chave. E o senhor não tinha... Não tenho paciência para traição. Então... Onde estávamos? Não conseguirá nada comigo. Bem... Talvez sua jovem companhia aqui seja mais útil. Acontece. Não conseguirá engraçar a senão. Até a senão. Oh, não, não. Isso seria mais uma grande. Exploro espéria é bastante de vida. E a senão? A senão? Não. A senão? Encerrar-me. O que é muito mais fácil dozes. O que é uma? Conheço uma saída. Professor! Você está bem? Sim, senhor. Nunca vi um duende tão poderoso. Parecia que minha magia nem surgia efeito. Onde estamos? Não pode ser. Quem colocou a penceira, o relicário e todas as dicas, queria que alguém com a sua habilidade chegasse até aqui. Venha. Temos uma cerimônia de seleção para atender. Tchau! 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 A CERIMÔNIA DE SELEÇÃO Preciso estudar esse relicário, mas primeiro devo contatar o ministério. Devem saber o que houve com Jorge serem avisados sobre Rembroke. Por enquanto, peço que mantenha tudo o que aconteceu esta noite só entre mim e você. Claro, senhor. Obrigado. Tu pronto para a cerimônia? Veneus Nigelus Black. Prepare-se para conhecer o diretor. Fih, que bom que se juntou a nós. A cerimônia de seleção terminou. Surgiram complicações. Complicações? Parece que o problema com Duendes foi... Duendes, não tenho tempo para rumores, Fih. Estou perdendo pouco da paciência que me resta. Se tiver sorte, talvez consigamos realizar sua seleção esta noite. Entrarei em contato. Professora Weasley, resta uma seleção a ser feita. Boas-vindas. Você chegou bem na hora. Sente-se. Ah, vejamos. Tem um pouco mais de idade, não é? Você vem com preferências e preconceitos. Algumas expectativas. Quero conhecer logo os professores e aprender tudo o que puder em Hogwarts. Sim. Hogwarts tem muito a oferecer para quem se dedica. E as aulas também preparam você para os desafios que existem fora da escola. Eu me pergunto... Detectei alguma coisa em você. Um senso de... O que é? O que é? Um senso de lealdade? Sou fiel às minhas amizades. E valorizo as pessoas com essa característica. Hum... Você não desiste fácil, não é? Não se deixa intimidar pelos desafios que encontra. Se atrasou para a cerimônia por ser leal a uma amizade. Talvez o melhor seja... Lufa-lufa. Que seja... Lufa-lufa. Ah, e mais uma coisa. Devido ao acidente infeliz no campo durante a final passada, a temporada de quadribol deste ano foi cancelada. Já chega. Não é como se eu tivesse banido o ato de voar. Mas... Não me tentem. Vocês estão aqui para focar em seu futuro acadêmico. Todos têm muito o que fazer antes do início das aulas amanhã. Eu disse... Todos têm muito o que fazer antes do início das aulas amanhã. Uma entrada e tanto? Como é bom conhecer você. Eu sou... Professor Weasley, pode mostrar a sala comunal para a nossa nova edição? Farei isso já, senhor. Como dizia... Sou a professora Weasley. É um prazer te conhecer. O prazer é todo meu, professora. Como vice-diretor, é uma grande honra poder levar você até a sua sala comunal. Por aqui. Não é nada comum estudantes começarem no quinto ano. Vai ser trabalhoso. Mas aposto que isso nunca foi empecilho para você. Nunca, professora. E cá estamos na entrada da sala comunal da Lufa-Lufa. Essa aqui é a entrada? Exato. Vou explicar o que fazer, mas prefiro não tentar fazer eu mesma, já que uma batida errada leva um banho de vinagre. É um horror. Batuque no barril. O segundo de baixo para cima, no meio da segunda fileira, no ritmo de... É o Gah Hufflepuff. Muito bem. Agora vá em frente e durma um pouco. Amanhã você terá um longo dia. Devo voltar pela manhã para levar você à sua primeira aula. Agradeço, professora Weasley. Não há de quê. Espero que goste da sua primeira noite em Hogwarts. Durma bem. Todos já foram. É melhor eu ir para a sala comunal. Agradeço, professora Weasley. Agradeço, professora Weasley. Agradeço, professora Weasley. Obrigado.